Estamos fazendo aqui um comercial do festival, que ainda as vangressas estão à venda. Hã? Estamos com a internet hoje. É para a internet. Mas vai editar, né? Vai ter que editar, né? Você não para de falar, né? Vamos lá. Repórteres e ação. Boa noite. Estamos aqui em Goiânese. Ah, mas você não está no carro 5. Calma. É um carro de som que tem, que é a DG. Bom, estamos aqui no Centro Cultural com a banda Medriase e... Júlio Zé Ricardo. Isso. Vieram de Belém de Pará. Belém de Pará. Belém de Pará. E assinaram rock em rua lá no estado do céu. Fortaleza. Fortaleza está engatinhando na questão autoral. A gente trabalha ali, tem muito espaço para banda de couve, né? O Moçada tem boates, bares, assim. Você consegue sobreviver de busca com isso. Mas na busca autoral, o Moçada tem que sair do Fortaleza. Tem que ser conhecido fora para... Aventar que a Marcia saiu. Quem pegou mais dentro do mundo? Sempre tem! A gente traz ele hoje. A gente também pegou. Ele só pegou. Ele só pegou. Ele só pegou. Ele pegou. Ele pegou pra banda. Esse moleque aqui tem que ouvir o som. Ele pegou no som. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Agora eu pegou. Você não pegou em um disco? Ah, não. Eu pegou. Mas só uma coisa aqui, qual dos dois que são autores da música, assim, você e ele, os dois juntos? Na verdade é o Tales, não tá aqui, é o vocalista. Eu? Eu sou o cara, pô, ele é o Tales, ele é o maior coiteiro de vocês. Prova o que? Você ganha o tempo na montagem, na passagem ganha o tempo no show, beleza? E a Joseph Card, o horário de vocês é o mesmo. Vocês vão começar às 13h45 pra montar? 13? 13, uma em 45 e vai até às 14h pra montar. A passagem das 14h às 14h30. Mesma coisa em 13h, mesmo horário. Quarta-feira é isso? Quarta-feira é isso? Quarta-feira é isso? Oi? É, um quarto, um quarto. É, é o dia do show. Muita-feira é um dia. Chegar lá às 13h45 até às 14h pra montar. Você quer um três, cara? É.